Escola Básica Central 07 Watulari VGG, menos livro português, onde dificulta professor Sira, onde hanor em estudante Sira. O livro é limitado em uma língua portuguesa, mas não há um livro de língua. O livro é limitado em uma língua portuguesa, mas não há um livro de língua. O livro é limitado em uma língua portuguesa. A universidade não é secundária, mas não tem. O problema é que a escola relata o nome do Ministério da Educação, mas o ministro é uma resposta. O ministro é limitado em uma língua portuguesa, mas não há um livro de língua portuguesa. O problema é que a escola relata o nome do Ministério da Educação, mas não há um livro de língua portuguesa. em uma viagem a cidade. O grupo tem o executivo dessa cristã ocular, mas não há um livro de língua portuguesa. Urbem já convidem em selecting os exames, mas não há operation. O que você responde? O que você responde?